Bem-vindos então novamente aos vídeos de PHP Intermédio e Avançado e continuamos aqui de volta das bases de dados MySQL e desta feita eu tomei a iniciativa de apagar pura e simplesmente a base de dados negócios porque vamos começar a construir aqui qualquer coisa de interessante, isto é, vamos começar aqui a trabalhar com as bases de dados vamos voltar a criar a base de dados negócios, mas vamos depois criar duas tabelas lá dentro através do PHP e neste caso vamos colocar aqui, por exemplo, negócio, ou negócios, ok, vamos lhe chamar negócios e o primeiro passo será criar a nova base de dados, então para isso eu vou fazer ligação é igual a 1000pdo de, neste caso, MySQL, ok, depois não vou passar o nome da base de dados porque ela não existe então vou colocar host é igual a host que é o valor que eu aqui tenho, que é a mesma coisa que ter o 127.1.1 eu vou aqui de retirar isto para não prejudicar a vista e agora vou simplesmente fazer o seguinte vou passar o nome do utilizador e a sua respectiva password de seguida vou fazer o seguinte, ligação, prepare e neste caso eu não vou estar aqui a criar uma variável SQL porque a instrução é extremamente simples eu vou simplesmente colocá-la aqui que é create database e o nome da base de dados será nova BD que é negócios, ok, e depois imediatamente a seguir execute para que isto seja executado em seguida vamos adicionar a tabela clientes, ok então neste caso eu vou já definir um SQL igual a qualquer coisa e depois vou definir novamente a ligação, neste caso ligação será novamente igual a newpdo, isto é, vou reiniciar isto tudo e depois vou fazer assim, mySQL, agora que eu já sei o nome da base de dados está db name igual a nova BD, ok portanto já terá o nome da base de dados e depois host igual a host, certo depois utilizador e password e agora vou escrever aqui embaixo ligação prepare neste caso SQL porque é as instruções que eu vou escrever aqui em cima elas são relativamente extensas e então talvez não sejam assim tão extensas quanto isso mas eu vou escrevê-las assim e depois imediatamente a seguir execute para que seja executada a operação agora no SQL eu vou colocar create table e o nome da tabela será clientes ok imediatamente aqui a seguir eu vou colocar os parênteses para definir quais são as colunas que eu vou utilizar eu vou aqui colocar isto mais para a frente, ok a coluna que eu vou utilizar aqui será o id cliente e agora vou especificar qual é o valor ou o tipo de valores que vai levar neste caso vou colocar int not null porque não pode ser nulo, ok vai ter que ter valores e depois vou definir como primary ok chave primária e depois vamos ver qual é a influência deste tipo de definição vamos colocar vírgula vamos depois colocar só nome será var char 50 e por exemplo a morada ou melhor, não vamos colocar rigorosamente mais nada para não estar a complicar demais o nosso esquema e depois temos aqui então o execute e tudo muito bem em seguida eu poderia até fazer algo diferente vamos colocar assim vamos colocar aqui a ligação à base de dados depois vamos fazer aqui assim adicionar a tabela clientes e agora vamos copiar isto tudo e vamos adicionar uma tabela de encomendas ora adicionar a tabela encomendas vamos colocar aqui encomendas então neste caso create table encomendas e aqui o mais curioso será isto nós vamos primeiro adicionar aqui não o id cliente mas o id encomenda e o id encomenda também vai ser int not null primary key mas em seguida vamos adicionar novamente o id cliente e vai ser do tipo int not null ora o que isto me vai permitir fazer é o seguinte é mais tarde eu poder relacionar as duas tabelas através deste id cliente reparem ele inclusive aqui já está sublinhado isto porquê? porque eu quero relacionar cada cliente com as encomendas as diversas encomendas que são feitas ora falta-me agora apenas aqui definir os outros valores neste caso será o produto encomendado que será var char por exemplo 100 mais que suficiente a quantidade será um int e depois a data da encomenda que será um date ok? e a seguir isto é tudo executado vamos ver se isto funciona ok chegou o momento da verdade temos aqui esta implementação espero não ter ido muito rápido espero não ter erros o que seria um milagre vamos aqui refrescar ora bem nós não temos cá negócios vamos refrescar isto tudo e e e ok não há erros vamos ver então o que é que aconteceu home ok vamos refrescar isto vamos aqui a nossa casinha ok onde é que está a base de dados nos negócios está aqui a minha casinha aqui agora está a funcionar mal porque é que ela não vem atrás ok banco de dados negócios tabela clientes e encomendas ok na tabela clientes temos então o id cliente que é a chave primária é valor não nulo isto é portanto tem que ter sempre um valor e temos aqui o nome que é um varchat 50 na tabela das encomendas temos o id encomenda que também é uma chave primária também é não nulo o id cliente que depois nós iremos relacionar com o id cliente que ali está o produto a quantidade e a data de encomenda e portanto temos a nossa base de dados criada no próximo vídeo vamos ver como criar aqui a relação entre as tabelas e aí e aí e aí Obrigado.